O ritmo do meu coração me convida um para dança Em outros lugares a alma se lança Na sombra da noite emoções em balança Minhas tristezas na música descansam Ritmos em meu coração, uma ciranda sem fim Os dias ressoam, alegria assim Sonhos que fogem da brisa, um sim Eu os persilo no caminho que escolhi Ritmos no meu coração, dança me envolve Em cada instante a melodia resolve Risos e lágrimas, na vida se dissolve Avanço sem medo, em cada passo revolvo Fogo nos passos, deixo o que foi Novas esperanças nos braços que fluem Um trem para o novo, o velho destrói Tudo recomeça, vida que flui Aquecido no fio, os inícios a testar No ritmo da música tudo vai se acertar Luto e confia, a escuridão vai passar Nessa dança meu coração a guiar Ritmos no meu coração, dança me envolve Em cada instante a melodia resolve Risos e lágrimas, na vida se dissolve Avanço sem medo, em cada passo revolvo Fogo na espera, os dias vão brilhar Uma luz desesperada, meu coração vai abraçar As tempestades passam, a esperança brotar Nessas melodias sonhos a navegar Ritmos, esperança encontro minha luz Mudança só pra sujo novo anos Danço com o coração, encontrei a cruz Nesta melodia, entrego que conduz Ritmos no meu coração, dança me envolve Em cada instante a melodia resolve Rizos e lágrimas, na vida se dissolve Avanço sem medo, em cada passo revolvo Fogo na espera, os dias vão brilhar O que faço me envolve, pronto a embalar Desafios novos, um caminho a trilhar Os ritmos do coração, sempre a pulsar Ritmos no meu coração, dança me envolve Em cada instante a melodia resolve Rizos e lágrimas, na vida se dissolve Avanço sem medo, em cada passo revolvo Ritmos em paz, com sonhos a acompanhar O que faço me envolve, pronto a embalar Desafios novos, um caminho a trilhar Os ritmos do coração, sempre a pulsar Amém